Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó Uma casa na cidade nem que seja vai calor Eu moro lá no deserto, sem vizinho eu fico só Só me alegrei quando vi eu lá pra aqueles carros vós Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó E a triste hoje a honra Só me alegra quando eu via lá Pra aqueles que afudam Penha, puxa e canha, eu chororó 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 Penha, puxa e canha, puxa e canha, eu chororó Penha, puxa e canha, puxa e canha, eu chororó Penha, puxa e canha, puxa e canha, eu chororó Penha, puxa e canha, puxa e canha, eu chororó Penha, puxa e canha, puxa e canha, eu chororó Penha, puxa e canha, puxa e canha, eu chororó Penha, puxa e canha, puxa e canha, eu chororó Penha, puxa e canha, puxa e canha, eu chororó É a gambúxida e o charoró Eu faço minhas caçadas Até de sair o sol Tem de guarda de cartucho Margonado, xiracu Melho cozinha e cachorro Só me alegra quando pia Lá pra que ele se afundou É a gambúxida e o charoró É a gambúxida e o charoró É a gambúxida e o charoró Quando eu sei que uma notícia E outro cantar melhor Não para ação da balança É a gambúxida e o charoró 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 É a gambúxida e o charoró